Filmando emoções, aqui nosso padrão é LED Os vaqueiros Do lado direito, do lado esquerdo, começamos com o rodeio no Cudiano, é 100% Brasil Só tocar, levando É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola Esse é o som da minha terra, cheio de som da viola Muita gente me pergunta se eu nasci em Juiz de Fora Barbaceiro, Lafayette, ouro, preto, vira, mora Olha a viola, abriu, abriu a porteira pra ele no cavalo, retretou É Cláudio, 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 Cláudio Alves Uma apresentação digna de palmas Goiadeiro de inocência em busca do título de campeão Entrou em décimo e a disputa começou quente, porque ele faz um show de montaria O animal foi rodar no fundo da arena e o Cláudio finalizou bem os 8 segundos Agora resta saber a nota, julgando o Marquinhos Paraguai, 78 pontos 78, agora nós vemos a próxima apresentação e dele moda A preparando o Edivaldo, Edivaldo Antônio Filho Ele tem presente na cidade de São Gapé do Sul A da família dos Brajão, esse é o Garrincha velho afamado É só o Adão trazendo e levando, derrubando no pé do trino Abriu, abriu a porteira pro Edivaldo, Edivaldo É o Garrincha, puxando a roseta de baixo pra cima Animal Gaverna, a tropa R&W, no apito pra pegar o Garrincha Luciano de Oliveira Põe a peru É muito dinheiro em jogo A COFAP valoriza o Rodem Carvalos E tá aí o Garrincha, tetracampeão no Chapadão do Sul Tetracampeão no Taboadão Vice bicampeão em Santa Fé do Sul Bicampeão em Jales Fazendo um show de apresentação 80 pontos Agora vem um dos mais experientes do Rodem Carvalos Ganhado de dois carros e 26 motos Assis, Assis, Assis Saraiva De Aparecida do Taboado Saudade, quanta saudade Mas eu não posso dizer Abriu, abriu, abriu a portura pra ele Assis, Assis, se não me solta, rouba de novo Agora sim, começou o trabalho É Cidade Alé É essa Montaria espetacular Libelão de qualidade Já foi vice-campeão em Barreto Já ganhou um carro em Cacilândia Já ganhou o Chapadão do Sul O animal não queria sair E ser escorado ali na ferragem E olha a altura que ele manda as patas traseiras Empurrando O Assis Saraiva pra frente Tomando tranco na rédea E mesmo pulando no ferrinho O Assis sentiu a pancada no braço Mas concluiu os 8 segundos Uma montaria difícil E olha que final disputada A maior nota de toda a competição até agora Oitenta e seis ponto setenta e cinco Denivaldo Gomes de Lima Representante de Penápolis Agora é você, Denivaldo Cavalo Tornado pra ele A companhia de rodeio é do Júnior O nosso rodeio vai acontecendo Abrindo a porteira pra ele Vai Denivaldo, Denivaldo Bom de Roseta Puxando de baixo pra cima Cavalo Tornado Lindo a proselação Bonita demais O penal, Denivaldo Tenseira O Denivaldo faz uma montaria clássica Uma montaria bonita no Cudiano O animal pulando pra frente Tirando o pé do chão E ele puxa na espora Bate lá embaixo Puxa na cabeça do arreio Ele mostra estilo Mostra domínio Sentado Levou bem uns oito segundos Oitenta e dois pontos Ele vai na Goiânia Animal pesada do Kit Pachão É De Carlos Fiore É o Werder Fiore De Aparecida do Tabuado Animal Goiânia A tropa é do Kit Pachão de Penápolis O sistema da Filmão de Emoções Mostra tudo pra você Abriu, começou o trabalho do Eder Que trabalho incrível A boceta não para É bem trabalhada Um estilo bonito Aqui na grande final Vamos pegar Éder Fiore O campeão de Barretos em 2004 Em mais uma final Inocência Faz um show de montaria Um cowboy experiente Com muitos anos de carreira Não é à toa Que é um dos campeões de Barretos Montando Animal Goiânia Da tropa do Kit Pachão E traz uma das melhores notas De toda a competição Oitenta e cinco pontos Agora vem ele José Mariano de Oliveira Representante de Aula e Flama Animal Carnaval A companhia de golfe E o R&W vem ele José Mariano de Oliveira De Aula e Flama Vamos embora Abrindo a corteira pra ele José José Mariano José Mariano José Mariano Carnaval Da R&W do Merrão Você tá trabalhando Puxando e batindo Pode pegar Um show de rodeio Valendo os 36 anos Da COFAP A tradição do rodeio Em cutiano Aqui é valorizada E olha aí Um super campeão No Animal que tira o pé do chão Dando um show de montaria Na disputa final José Mariano de Oliveira Montando o Carnaval da R&W Chegando a nota Oitenta e quatro pontos Vinte segundos Altamiro Lima dos Santos Representante de Deodápolis Cavalo pra ele É o Conhaque A companhia de rodeio É do Kit Paixão O Júnior gerente Da Móveis Gazim É pra vocês Abriu a porteira pra ele Vai Altamiro Aproveita o que dá É o Conhaque do Kit Paixão Altamiro Altamiro Lima Uma boa apresentação Para pegar Luciano de Oliveira Altamiro em mais uma final Na COFAP E é outra montaria bonita Uma montaria No Animal Que tira o pé do chão Levanta a frente A traseira Manda os pés pra cima E olha o esporte Como é que é puxada Essa é a experiência Do tetracampeão de Cacilândia Tricampeão em Carneirinho Minas Gerais Bicampeão em Jaguariúna Bicampeão em Americana Oitenta e quatro pontos Dário Esmaga da Silva Eu vejo voar no céu Cavalo plano B Ganador de vinte e quatro Votos e três carros A montaria Rw Abriu Abriu a porteira Pra ele Dário Esmaga Dário 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 de Ministro Animal plano B Plano B Pra ele Vandou Na frente do povão Bate palmas A linda presa A nação do Dário Pode pegar Dário Esmaga Chegou na vice-liderança E montando o plano B Da Rw Outro animal Que tirou o pé do chão Olha que saída difícil Olha o primeiro pulo Dá uma carreira comprida E ama o primeiro pulo Ele dá um pulo E anda nas mãos Empurra o Dário Só que o Dário Deita o corpo pra trás E acorde na roseta Ele tá rodando E faz uma bela montaria Só que não conseguiu Descer na madrinha não Ele entortou Olha ali Caiu O animal pisou Com os dois pés Entre a cabeça dele A cabeça dele ficou Entre os dois pés Do animal 84.75 É a última do gol Deu em cavalos O Rivaldo O Rivaldo Alves Gomes Ele chega em primeiro De norte E defende inocência O animal pra ele É a palavra Do kit paixão O Rivaldo Abriu Abriu a bofeira Pra ele O Rivaldo O povo pode começar A gritar O povo pode jogar o chapéu A palavra A do kit paixão Linda demais A apresentação do Rivaldo O Rivaldo tinha uma vantagem Perante os outros Dos cowboys Porque ele tinha Aproximadamente Sete pontos Na frente Do vice-líder E vem E faz Uma bela montaria Dessa Olha como é que o animal Tirou o pé do chão Tomou tranco Na rédea Mas Exporeou Como pede a regra Pra fazer o conjunto Ficar perfeito E proporcionar Esse show De montaria O campeão De 2010 Se tornando Bicampeão Em 2016 Parabéns Dali a gente arranca Na unha o resultado É mesmo? É com certeza Aqui as pessoas Dão uma força Pra gente A minha esposa A minha enteada Tá torcendo por mim E Ficou mais fácil Graças de Deus Uma salva de palmas Tozaini It's goin' down I'm yellin' timber You better move You better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one You won't forget Filmando emoções, aqui nosso padrão é LED Os Vaqueiros